Quando eu quis cultivar o nosso amor Descobri que eu estava tão sozinho E o meu coração se fez caminho Ao refúgio do meu interior Um abraço até logo, Salvador Eu preciso de um tempo pra pensar Na saudade das noites de lua Você não entendeu meu pensamento Vem que seja no longo de um mês Eu vou vim embora pra tá virar lugar Ei, saudade, ei, saudade Segura São João no carpão Ei, saudade, ei, saudade Quando a lua clareia a nossa estrada Quando a grota mergulha na poesia Quando nossa canção na noite fria Quando somos o amor da madrugada Quando a hora maior mais esperada Nesse dia eu quero lhe abraçar Nesse dia eu quero gargalhar Um sorriso de Deus no firmamento Tem que ser no longo de um mês Eu vou vim embora pra tá virar lugar Ei, saudade, ei, saudade, ei, saudade E o São Pedro no vale do patinho Ei, saudade, ei, saudade, ei, saudade, ei, saudade Você vacilou Você vacilou Você vacilou Não quis, não viu, não dançou Aquela música alegre Olho por olho na braça Na beira da fogueira Boca com boca se fala No dia da feira No dia da feira Agora a sanfona começa a tocar Agora a sanfona começa a tocar No céu das estrelas São muitas eu vejo São muitas, são muitas, são muitas eu vejo Enquanto a espiga de milho não aça Enquanto a espiga de milho não aça Vem brincar de balão Vem brincar de balão Beijo, beijo Brincar de balão Brincar de balão Brincar de balão Beijo, beijo Brincar de balão Mas você vacilou Tchê-re-reira Tchê-re-reira Brincar de balão Mas você vacilou Vacilou quem não tá com essa quadrilha bonita agora, viu Eu quero é ver, é pega, é pega No salão é forró A noite inteira é noite de São João Eu quero é ver, é pega, é pega No salão é forró A noite inteira é noite de São João Eu hoje quero ser pai de moleque Vou atrás de você pra ver qual é Pega na tua mão uma sirena Pra ver como é que anda o amor dessa mulher Que é de fogo, a te dói o coração Foge que nem um balão faz a gente viajar Parece estrela em noite de São João Foi do chama Fudeu, fico louco de tá bonito Eu quero é ver, é pega, é pega No salão é forró A noite inteira é noite de São João Eu quero é ver, é pega, é pega No salão é forró A noite inteira é noite de São João Eu quero é ver Toca fogo! É porro A noite inteira é noite de São João Fudeu, fico louco de tá bonito Eu quero é ver, é pega, é pega No salão é forró A noite inteira é noite de São João Tem gente que não quer parar mesmo, hein? A noite inteira é noite de São João Tchau Tchau